Bom dia, meu nome é Saulo, sou da Escola Estadual Manoel Gentil e eu vou falar sobre Nicolau Copérnico. Os integrantes do meu grupo são Júlia Camila, Gustavo Tales e Rainha Paulina. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a biografia de Nicolau Copérnico. Bom, Nicolau Copérnico foi um astrônomo, matemático, médico e religioso polonês. Ele descobriu a teoria heliocêntrica na qual colocava o Sol no centro do sistema solar. Ele mostrou também que não vemos as estrelas na mesma posição celeste, nem na Itália, nem no Egito. Bom, eu vou falar um pouco sobre seus parentes e um pouco mais a fundo sobre a vida dele, sobre a biografia em geral. Bom, ele tinha um tio, na qual seu nome era Lucas, um irmão, na qual seu nome era Andrés, a mãe dele se chamava Bárbara, sua irmã Catarina e o seu pai era Nicolau Senhor. Bom, ele nasceu no dia 19 de fevereiro de 1473, morreu no dia 24 de maio de 1743, não, 1543. Ele morou em Torun e se formou em Pádua e o seu falecimento foi por conta de... A causa do seu falecimento foi por conta de derrame cerebral. Bom dia, meu nome é Salo, vou falar um pouco sobre as obras de Nicolau Copérnico. Sua primeira obra foi Comentários e nessa obra já tinha a sua ideia do heliocentrismo. Porém, a obra principal de Nicolau Copérnico foi Das Revelações das Esferas Celestes. Foi publicada no ano de sua morte, em 1543. Nesta obra, ele defende a teoria do heliocentrismo, dizendo que o Sol e que as plantas orbitam em órbitas. Celulares em volta do Sol e na seguinte ordem, Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno e depois das estrelas fixas. Apesar de mais tarde, novas descobertas vieram a alterar alguns dos aspectos de teoria heliocentrista. Apresentam Copérnico, esta ideia foi realmente muito importante para o progresso da astronomia. Nesta obra, Copérnico apresentou ainda aspectos muito importantes, tais como a rotação da Terra, a inclinação do seu eixo dessas... Diz-se ainda que a distância entre a Terra e o Sol é pequena. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu vou falar sobre a teoria de Nicolau Copérnico. O polonês Nicolau Copérnico revolucionou a ciência, mostrando que a Terra gira em torno do Sol. Mas a igreja ficou perplexa com essa teoria. Segundo os seus teólogos, a Terra era plana, imóvel, o centro do Universo. E, na verdade, é o Sol que gira em torno da Terra. Bom dia, meu nome é Rayane. Vou falar sobre a vida acadêmica. Nicolau Copérnico deu início, em 1491, ao curso de Medicina na Universidade de Krakow, na Polônia. Obrigado, meu nome é Rayane.